Oliveira Verdadeira, Jesus Cristo é Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é Oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Era uma Oliveira Um ramo quebrado E um jambuzeiro Ali foi enxertado Nesta Oliveira É o meu Jesus Fui nele enxertado Hoje tenho luz Oliveira Verdadeira Jesus Cristo é Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é Oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Jambuzeiro bravo Não dá frutos bons Assim era eu No meu coração E um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado No meu Salvador Oliveira Verdadeira Oliveira Verdadeira Jesus Cristo é Jesus Cristo é Ele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é Oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é Oliveira Nele sou feliz Nele estou ligado No tronco e na raiz Ligado na Oliveira De todo coração De todo coração Posso eu dar frutos Posso eu dar frutos E dar frutos bons Oliveira Verdadeira Oliveira Verdadeira Oliveira Verdadeira Jesus Cristo é Oliveira Verdadeira Jesus Cristo é Jesus Cristo é Ele fui enxertado Através da fé Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é Oliveira Verdadeira Cristo é Oliveira Verdadeira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é Oliveira Verdadeira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Vivei em mim